Eu vou falar para vocês um pouco sobre o Chimim ou Chimada ou Chimar, o pessoal usa várias conotações para a moto desbalancear quando está em alta velocidade na rodovia ou nas estradas. Funciona mais ou menos assim. Isto é de Goiânia Igual eu fiz aí no vídeo, fiz um teste com ela, a 190 acima, ela começa a balancear a dianteira ali mas isso não é um problema na moto, isso é um problema estrutural porque a moto não é preparada para isso, né? Estamos falando de uma Big Trader, um Maxi Trail, então quando você coloca algumas estruturas na moto, principalmente para uso você tira a ciclística da moto Então é igual esse povo aí que quer viajar a 200, 240 por hora, uma moto desce, isso é ridículo, né cara? Foda-se, 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 foda-se A moto esportiva vai viver, né? Você tem uma ideia? A 300 por hora você levanta um Boeing Imagina o ar que está entrando ali a 200 por hora em todo lugar ali, né? A moto não foi feita para isso, né? Aí você vai colocando acessórios para desbalancear a moto, né? Mas, né? E é nóis porque é difícil E aí 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 E aí